Olá, eu me chamo Jaime Santos Júnior, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná e vou falar sobre um artigo publicado em coautoria com a professora Marilda Menezes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC no periódico Educação e Sociedade, volume 42, intitulado Histórias de Mulheres Militantes na Perspectiva dos Filhos, Desengajamentos Políticos. Nele abordamos a questão da herança das paixões políticas em famílias de ex-militantes sindicais. A pesquisa deu continuidade a um projeto anterior que havíamos participado e que fez uma análise comparativa de práticas sindicais e de greves iniciados pelos metalúrgicos de São Paulo e do ABC paulista e pelos canavieiros de Pernambuco no final da década de 70. Foi nessa ocasião que colhemos um achado inquietante que parecia ser um processo de silenciamento da história das mulheres trabalhadoras que também participaram das greves. O fato não era novo se considerarmos a desigualdade sexual do trabalho naqueles anos e a inserção diferenciada das demandas das mulheres na ação sindical. Aqui seguimos a pista deixada por Elizabeth Souza Lobo, Helena Irata, John Humphrey, entre outros pesquisadores que já haviam catalogado essas clivagens. O elemento que nos inquietava era a permanência desse processo de silenciamento mesmo passados 40 anos dos acontecimentos e que se manifestava no registro das memórias. Ou seja, lá atrás as disputas eram para ver reconhecidas as demandas das trabalhadoras subsumidas pela chave da categoria mais ampla de classe, sempre conjugada no masculino. Agora as disputas eram pela legitimidade do testemunho, de ver-se como parte daquela história. Foi então que decidimos deslocar o espaço de manifestação dessas memórias saindo dos sindicatos para as famílias, no suposto de que elas eram parte explicativa desse aparente silenciamento, muitas vezes vivido como um drama. Com o deslocamento, incorporamos também uma nova perspectiva para interpretar os relatos dos filhos e filhas dessas mulheres militantes sindicais na chave das afetividades políticas. A ideia era compreender, no processo de transmissão geracional, o que se perdia e o que se mantinha em termos de bens simbólicos e emocionais sobre a influência do legado de militância dessas famílias. Nessa chave, estamos supondo que a manutenção dos sentimentos políticos requer a atualização permanente de referências. Os resultados sugerem que, no espaço da casa, as tensões operam exatamente nos dilemas associados a essas atualizações do quadro de referência que forjou a militância dos pais. Cenários conjunturais muito distintos, político, econômico e social, suscitavam nos filhos e filhas um modo de vinculação diferenciado nos engajamentos políticos herdados, que se expressava menos em termos do conteúdo das opções políticas, embora também ocorressem rupturas mais radicais, e mais em termos da intensidade afetiva dos vínculos. Havia um claro reconhecimento da trajetória dos pais, mas um aparente distanciamento da paixão suscitada, a denotar um processo de individualização e fragmentação das formas de participação política que beira o distanciamento ou a indiferença com relação à política em sentido mais amplo. Assim, ficou claro que precisávamos avançar na pesquisa para compreender a influência, por exemplo, da religião e das redes sociais nesse processo. Eis o desafio que temos pela frente com a continuidade do trabalho.